Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá querida mulher, seja bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Você está na Rede Boas Novas. 24 anos, 24 horas por dia, transmitindo Jesus. Parabéns, você escolheu muito bem. Você abriu a sua casa para Jesus e que bom poder dividir essa tarde com você. Eu sou Tereza Gomes e hoje o programa está super interessante. A nossa sala está lotada do jeito que a gente gosta de estar. E você também e a sua família assistindo em casa são convidados especiais. Hoje vamos falar sobre Saran dos Relacionamentos Familiares. E participe com a gente. Faça esse tema ter a sua cara. Faça o Espaço Feminino continuar tendo a sua cara. Para participar é muito fácil. Alota aí o nosso e-mail. É espaçofeminino. Arroba boasnovas.tv O nosso site www.boasnovas.tv Nosso WhatsApp código 21 98151 0069 Código 21 98151 0069 Siga a Boas Novas nas plataformas digitais. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, temos aplicativos para Android ou iOS. Também temos o canal do YouTube, youtube.com.br Boas Novas Oficial. Lá você encontra esse Espaço Feminino na íntegra daqui a pouquinho. E toda a grade de programação da Boas Novas. Então a gente aguarda você por lá também e participando aqui com a gente. Para conversar conosco, hoje temos Tatiana Dalsin, que é psicóloga e pastora. Seja bem-vinda mais uma vez. Sim, é sempre um prazer estar aqui no Espaço Feminino. E esse assunto é bem interessante. E há, sim, possibilidade de grandes restaurações, né? Amém. Tenho também Dulcimar Lopes, que é professora e teóloga. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. Teóloga, não. Porque eu não tenho doutorado. Fiz teologia. Então muitos professores do seminário sempre mandaram dar esse recadinho. Teólogo, quem faz doutorado. Eu só apenas fiz teologia. Então, mas muito bom. Obrigada. Profetizada aí, né? Amém, eu recebo. Também tenho Rosângela Adel, que é psicóloga e psicanalista. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E na música, mas também já mais do que convidado para bater o papo com a gente, Ministério Amade, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada, gente. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Fala um pouco aí para a gente dessa correria do Ministério, como é que está. A gente sabe que não é fácil, né, essa vida, mas dá para segurar a onda, né? Dada, sim, né? Porque, como você falou, é um ministério, né? Quando você encara a música como um ministério, a banda como um ministério para a sua vida, né? As coisas mudam bastante. Mas a gente está na correria, a gente tem o nosso primeiro CD, né? Que é o Minha Luz. E a gente está já começando a trabalhar nas músicas novas, né? Legal. O nosso CD é todo autoral e a gente pretende continuar assim, né? O que Deus fala com a gente. É a mensagem que a gente tem que levar. A maior parte das músicas aí são dele, né? Que é falando... Hoje o programa fala de família, né? E nós também somos família, né? O Wagner é meu esposo. Seria a próxima pergunta. Como conciliar, né? E separar até? É difícil, né? Mas a gente consegue lidar bem. Eu vejo que é difícil, mas, ao mesmo tempo, é fácil, porque está tudo dentro de casa, né? A gente acaba, sabe, se entendendo melhor, fala. Às vezes, na hora de fazer música, tem alguma dificuldade, porque acaba, né? É, a gente compõe junto, né? Aí, ele tem a linguagem poética, eu já sou muito, assim, adoração. Eu, não, não, peraí, volta aqui para adoração. Aí, fica assim. Aí, às vezes, na hora de compor, é um pouco engraçado, né? Mas o engraçado é que a música que a gente fez sobre família mesmo, ela fluiu. Fluiu muito fácil. Legal. E o bacana, né? Graças a Deus, já que tem que conciliar, vocês estão sempre juntos. Então, não tem jeito melhor, se é a família, de estar junto, né? Então, vamos ouvir a música Minha Luz, do Ministério Amado, espaço a todos vocês. Minha Luz, do Ministério Amado, espaço a todos vocês. Minha Luz, do Ministério Amado, espaço a todos vocês. Minha Luz, do Ministério Amado, espaço a todos vocês. Minha Luz, do Ministério Amado, espaço a todos vocês. Minha Luz, do Ministério Amado, espaço a todos vocês. Minha Luz, do Ministério Amado, espaço a todos vocês. Minha Luz, do Ministério Amado, espaço a todos vocês. Minha Luz, do Ministério Amado, espaço a todos vocês. Minha Luz, do Ministério Amado, espaço a todos vocês. Minha Luz, do Ministério Amado, espaço a todos vocês. Minha Luz, do Ministério Amado, espaço a todos vocês. Minha Luz, do Ministério Amado, espaço a todos vocês. Minha Luz, do Ministério Amado, espaço a todos vocês. Sim, eu vejo uma luz Sim, eu vejo uma luz Encontrei minha luz Encontrei meu Jesus Não vou mais chorar A lembrar o passado e viver Pra seguir os teus passos, Senhor Enquanto eu viver Enquanto eu viver Não vou mais chorar A lembrar o passado e viver Pra seguir os teus passos, Senhor Enquanto eu viver Enquanto eu viver Vem com teu reino Ilumina minha vida Meu Salvador Eu te amo Vem Vem Não vou mais chorar Ao lembrar o passado e viver Pra seguir os teus passos, Senhor Enquanto eu viver Enquanto eu viver No vou mais chorar No vou mais chorar No vou mais chorar A lembrar o passado e viver Pra seguir os teus passos, Senhor Enquanto eu viver Enquanto eu viver Estamos de volta com o Espaço Feminino Hoje falando sobre sarando os relacionamentos familiares E como esse papo tem muita história pra contar Eu não vou enrolar muito Eu acho que o melhor jeito da gente começar essa conversa É relembrando pra quem assiste em casa O que é a instituição família Instituição família é algo dado por Deus Feito por homem, mulher E assim ambos se unem Ambos se tornam uma só carne E assim constrói ali a sua família E logo em seguida para aqueles que querem ter filho Tem filhos e aqueles que não podem Ou então tem a opção de não ter E assim se sintam bem Mas a família É interessante Que ninguém é obrigado a casar e a ficar com ninguém Deixa bem claro desde já Já passou essa era Já passou essa era A família você escolhe a pessoa Pra você viver e conviver E nesse âmbito Pra você escolher É porque você ama a pessoa É o pré-requisito Começa assim A gente sabe que Eu fiz questão de começar com essa pergunta Porque a gente sabe que os valores E as definições hoje em dia Estão bem diferenciadas Digamos assim E lembrar isso é muito importante Olha que engraçada Essa pergunta que mandaram pra gente Como se encontram os relacionamentos familiares de hoje em dia Destruídos Tá feio né Tá muito feio Em relação a relacionamentos familiares Como que se encontra Como foi falado aqui Falei no início Que as pessoas escolhem Pra estar com aquela pessoa que ama Infelizmente dentro da casa Virou um ringue É bem isso Virou um ringue E cada um olhando pro seu lado E querendo que a sua vontade prevaleça E esses dias mesmo Eu tenho atendido casais No consultório Na igreja Onde parece que são dois inimigos Morando juntos Ou seja Esqueceu Que escolheu aquela pessoa Para conviver e viver E nessa escolha Você tem que abrir mão De certas coisas E acaba tendo esse ringue todo aí As discussões e por aí vai E o interessante Que sai do propósito de Deus Ao criar a família Porque Deus quando ele criou a família Foi pra quê? Pra você ter um ambiente de amor De paz De compreensão Um ambiente onde você se sinta bem Então nós vimos que por causa do pecado Essa família saiu no passado E ela continua saindo E indo pra um local Um abismo muito grande A gente tem visto que hoje A falta de vínculo familiar Ela está atingindo todas as famílias Tanto dentro da igreja Como do lado de fora da igreja Então pra sarar Vai ser necessário reconstruir os vínculos E pra reconstruir o vínculo É algo que tem que ser gradativamente Feito por todos Não dá pra um tentar reconstruir algo Que é um sistema de várias pessoas É, a gente sabe que, claro Primeiro, nenhuma família é perfeita A gente não está aqui pra falar isso Nem idealiza isso Todo mundo é igual Não é porque um é pastor Não é porque eu só estou aqui na frente De vocês falando televisão Que eu seja perfeita Ou que minha família seja perfeita Mas a gente sabe que Casamento é isso, né? E tem que haver aí a renúncia A submissão Sim E quando a gente fala em submissão A gente pensa logo em mulher Mas dos dois lados Sim Pra dar certo Tem que querer que a coisa dê certo Senão é receita de fracasso, né? Sim Relacionamentos, Tereza Há sempre trocas, né? Se você quer algo Você precisa receber algo Perfeito Então há trocas Não é sempre um dando Um se doando sempre E o outro não É interessante Que casamento Como a Rosângela falou aqui Questões de vínculos, né? Questões de sistemas, né? É claro que família perfeita É claro Ah, nunca tem briga É até E isso é até ruim Porque faz parte você discordar um do outro Porque ninguém é igual a ninguém Sim, né? Então faz parte Então há o desacordo Há sim Há harmonia? Há harmonia Há concordância? Há concordância Mas a grande questão é você saber lidar com esse desacordo De que forma? É onde vem as questões Quando há o desacordo Vêm as brigas Vêm as discussões Vêm as desavenças Não sabendo lidar com essas desconcordâncias É, e muitas delas são por falta de comunicação, né? Acho que é uma das primeiras razões até, né? Passam muito tempo sem se comunicar E aí a ideia é Até a gente tem aqui o casal, né? A gente faz atendimento de casal e de família também A gente já trabalha uns 10 anos dentro dessa área E o que mais a gente vê às vezes É exatamente falta de comunicação A gente teve um atendimento de casal Em que quando o marido Numa das técnicas usadas Olhou para a esposa A esposa olhou e disse assim Nossa, eu não tinha visto que você estava de barba Porque eles não se comunicavam Eles trabalhavam o tempo Não Eles trabalhavam o tempo todo E eu até perguntei Na questão sexual Como vocês se relacionam? Porque A gente olha E próximo E não viu Não reparou Então a gente vê muita falta de comunicação E muita falta de contato É Foi falado no início, né? Que tem certos casais que montam um ringue dentro de casa, né? Brigam por tudo A questão de você discutir É saudável Quando você quer aprimorar Quer melhorar Mas tem casais que disputam entre si, né? Ah, eu tenho o melhor salário Ah, eu quero estudar mais Eu não quero Tem mulheres que falam assim Eu quero ser independente, né? Uma vez eu vi uma criança A gente perguntou E aí, o que você quer ser quando você crescer? Ela respondeu assim para a gente Eu quero ser uma mulher independente Aí a gente começou a rir Porque, assim, ela ouviu aquilo em algum lugar Ela não sabe o que é ser uma mulher independente Então as mulheres criaram isso, né? Eu quero ser independente do meu marido Não é você crescer para disputar com o seu marido É você crescer junto com ele Para você estar lado a lado O casal é para estar lado a lado Então tem pessoas que discutem Que brigam E não sabem para que fim Então acho que as discussões As brigas têm que acontecer Como você falou Mas para que haja uma melhora Aquilo tem que ter uma... Tem que ter um crescimento, né? E não para uma disputa, né? Não para você o tempo todo Ah, porque eu ganho mais É porque eu quero ganhar mais É porque eu não vou ser humilhada Tem gente que fala tanta coisa, né? E isso não dá em nada Com certeza Eu achei interessante isso que tu falou Porque a gente pensa Ah, briga a gente... Como é que tu me diz Que eu vou brigar Mas para a coisa dar certo Briga com a coisa dar certo Não dá, sabe? Não funciona um com o outro E essa é a mágica do casamento, né? Porque, claro De repente, na hora da cabeça quente Não briga Deixa calmar a poeira Mas tem que se conversar Com certeza Também muito tempo Em nome de submissão E de cabeça quente Se deixa de contar E aí a bola de neve Vai aumentando 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 Às vezes por besteiras muito menores A bomba estoura, né? Em casa E a gente nem se sabe E volta para a história Da falta de comunicação, né? Eu acho que comunicação e intimidade É parte do princípio Todo casamento tem que ter isso Na hora que tu tem comunicação Na hora que tu tem intimidade Diminui aí quantos? 60, 80% dos problemas É o que acontece, Tereza A comunicação é fundamental para um casamento Porque você precisa se comunicar Através da fala Através do olhar Através dos gestos, né? A comunicação tem diversas formas De várias formas Que inclusive também Existe a comunicação As cinco linguagens do amor Do Gary Changer A gente coloca exatamente Com isso na cabeça Fantástico Cita esse livro, né? Esse livro fala exatamente A linguagem do próximo Que é justamente O tempo de qualidade A linguagem que você vai comunicar, né? Gostar de estar perto Próximo Sair para algum lugar Ou então ficar No mesmo lugar em casa Mas próximo de alguém Ficar no mesmo lugar Se tornou desafio também, né? Sim, é verdade A outra linguagem É a linguagem de presentes Não é só você encher de presentes caros Mas uma carta Uma flor Um beijo Um abraço Tem a linguagem também Do toque físico Você tocar, Tereza Hoje em dia é tão difícil Você ver casais Ver a barba, gente Que tal? Você ver casais Se abraçando Se tocando Se alisando Alisar Fazer carinho Né? Às vezes atendimentos Que são feitos A gente pergunta Você já abraçou? Você já deu um carinho? Não Não Que nem o nosso circo Então tem essa linguagem Do toque físico E tem a linguagem também Da palavra de afirmação Você consegue, né? Onde a pessoa faz algo E ali ela recebe um elogio Recebe uma gratificação Poxa, parabéns Pô, lavou a louça Que legal Que bom Poxa, o marido Agora hoje em dia Os maridos estão ajudando Pra caramba, né? Que bom, né? As mulheres Com os filhos Ajudando E leva pra escola E às vezes ajuda A arrumar a casa Enfim E tem mulheres que falam Firmar com essa obrigação Não é isso, gente Poxa, pra um homem fazer isso É um desafio, né? Já Que além do próprio trabalho Mas fez isso Poxa, amor Parabéns Valeu Que bom Estamos juntos A família Então, assim É essa linguagem A comunicação É você saber a linguagem Do outro, né? E também tem a questão Da própria interação Do acordo Por exemplo Eu sou casada Com o meu esposo Carlos, né? Que é pastor de casais Lá da igreja de Irajá Eu sei que ele É pastor na igreja A função de pastor Mas em casa Ele não tem a função De pastor Então eu vou saber lidar Com ele na igreja De uma certa forma Em casa Em outra E eu sei que ele Além de ter a função De pastor e de marido Ele tem a função Do Carlos Que é ele Então ele Tem também Os gostos dele Por exemplo Ele gosta de jogar futebol A gente tem Brinca, né? Homem É Ele gosta de jogar futebol Uma vez na semana Ele tira pra jogar futebol Se eu sei que Isso faz bem pra ele Eu vou ficar Criando caso Por conta do futebol E hoje em dia É tão difícil, né? As mulheres Criam vários casos Porque você vai jogar futebol Enfim, é tudo acordo Acordo Se pra ele Isso faz bem É saudável pra ele Então deixa ele jogar futebol Ou pra mim É saudável Passear Andar de patins Andar de bicicleta Eu tiro meu dia Pra fazer esse momento Isso pra mim é saudável É acordo E saber respeitar Esse momento Do esposo Da esposa É essencial Esse livro Ele é fantástico E eu lendo ele Claro Todo mundo Todo casal praticamente Se não leu Deve ler Esse livro E o que eu mais É esclarecedor As vezes as coisas estão Na nossa cara E a gente não vê E não por mal Mas assim O que mais vê assim É bobo Mas pra mim Falei uau Quando eu li aquele livro Cara Se pra mim Se pra mim Demonstrar o meu amor Pro meu esposo É o toque De repente Pra ele não é Mas não quer dizer Que ele não te ama Se ele não te toca Encontra o que O que ele faz Pra demonstrar o amor E valorizar Isso Simplesmente É bobo Mas assim Isso Abriu assim Um leque Na minha vida Uau E vice-versa Porque o meu esposo Ele é muito do toque Eu já sou Eu gosto de cozinhar Eu gosto de sair Então é diferente A gente no início Ficou assim Cada um pra um canto Vamos dormir agarrado Eu falei Beleza A gente se abraça Mas na hora de dormir Me deixa cá no meu canto E por um tempo Claro Duas culturas diferentes Duas criações diferentes É muito complicado Então ter essa paciência E essa Tentar conhecer É muito importante E evita muitos conflitos Porque às vezes Eu Por que não nos agrada A gente corta A gente briga A gente deixa Ele tá só tentando Demonstrar o amor Então a gente tem que entender Os sinais E Saber valorizar O que tem de bom Não é não? Isso Nós estávamos conversando No camarim E falando a respeito Disso também Você faz tantos cursos Para você crescer Profissionalmente Por que não investir Na família? Você está noivo Tem o curso ONI Tem o curso ONI Tem o curso ONI A Universidade da Família Hoje ela proporciona Para a igreja Vários cursos Que vão ajudar a família Temos Quando você está noivo O curso ONI No curso ONI São nove aulas E o interessante Estávamos até comentando Que na segunda Terceira aula Tem casados Que já não Não vamos nos casar Descobrem Que não estão preparados Para isso Porque ele vai colocando As responsabilidades E depois nós temos O curso casados Para sempre Onde você aprende O valor da aliança O acordo Temos que andar em acordo Se não estiverem em acordo Como andarão dois? Não tem como Então tem que se investir Na família As igrejas Tem que investir Na família E os casados também Vamos estudar um pouco Para a gente melhorar O relacionamento Por aí, né? Eu até creio Que essa questão De respeitar Os acordos É a gente conseguir Manter a nossa individualidade Como pessoa Dentro do sistema Família Que começa Com a conjugalidade Do casal Porque a gente traz Igual você falou, Tereza A gente traz Duas parentalidades diferentes Cultura Modo de criação Comportamento E aí a gente junta Na conjugalidade Para criar nova parentalidade Nova família Então isso é algo Realmente que é complexo Se você não se enxergar Como um indivíduo E também um indivíduo Fazendo parte de um sistema Contribuindo cada um Com a sua parte Fica um pouco mais difícil A convivência Eu diria que é mais Do que é difícil É desafiador, né? É desafiador Porque são pessoas Totalmente diferentes, né? E nós fizemos também O Casados para Sempre Três vezes Legal Fizemos, né? Até a gente conseguir compreender Mas nós fizemos Uma vez a mais também Porque nós tínhamos A intenção de liderar Mas não aconteceu Mas realmente Você estar junto com O homem e a mulher São muito diferentes Em si já são diferentes E você misturar Como ela falou Duas parentelas Duas famílias Totalmente diferentes E no meu caso Assim, do Wagner Era um desafio a cada dia Porque a gente Por mais que a gente Tivesse o mesmo sonho O mesmo ministério A mesma função Assim, vida Na igreja A gente, como pessoa A gente era Totalmente diferente A família Totalmente diferente Ele veio de uma família Não crente Eu vim de uma família Evangélica Era assim Muitas diferenças E o curso Casados para Sempre Ajudou muito a gente Muito mesmo E tanto é que a gente Não queria parar de fazer A gente achou Que aquilo seria Nossa bengala agora Vamos usar o Casados para Sempre Para ser feliz Mas ajudou demais E é desafiador Eu diria que casar E permanecer casado É para os fortes É para pessoas fortes Perfeito A gente vai para um break Já já voltamos O papo já está esquentando Está ficando quente Bebe uma água Chama o esposo Sama a esposa Senta no sofá Já já voltamos Com mais Espaço Feminino Não podemos esconder As brechas que sufocam Amor Não devemos esquecer Não, não Tudo aquilo que Deus projetou Para nós Seu plano é perfeito E nunca falhou Então livra-nos de erros banais Que podem ser fatais Dividindo as famílias Cada vez mais Opere em nós Com agir do Teu poder Posso crer Na salvação da minha família Posso ver O Teu agir em nosso meio Consagramos no altar O nosso lar Com compromisso contigo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Seu plano é perfeito E nunca falhou E nunca falhou Então livra-nos de erros banais Que podem ser fatais Que podem ser fatais Dividindo as famílias Mas cada vez mais Cada vez mais Opere em nós Com agir do Teu poder Posso crer Na salvação da minha família Posso crer O Teu O Teu agir em nosso meio O Teu agir em nosso meio Consagramos no altar O nosso lar Com compromisso contigo Vamos lá Vamos lá Eu posso crer Eu posso crer Na salvação da minha família Posso crer Na salvação da minha família O Teu agir em nosso meio Consagramos no altar O nosso lar O nosso lar Com compromisso contigo Vamos lá Clamando e orando Em adoração Restaura a harmonia Ele acompanha Vem vendo o que Deus projetou Para nós Uma família Uma família Unida Em amor Eu posso crer Na salvação da minha família Posso crer O Teu agir em nosso meio Consagramos no altar O nosso lar Com compromisso contigo Vamos lá Com compromisso contigo Vamos lá Com compromisso contigo Com compromisso contigo Vamos lá Com compromisso contigo Deus, abençoe essa frase, abençoe essa vida. Perfeito, perfeito essa música para o programa de hoje. E é bem isso que a gente quer, né? É bem essa a mensagem que a gente quer passar para você, mulher que está em casa. Dá para sarar. A gente está vivendo aí numa fase que está tudo muito rápido, né? Tudo muito descartável, não deu certo, separou, acabou, faz outra família. E é muito legal quando a gente escuta, poxa, fiz três vezes o Casal dos Para Sempre. Porque era tantas vezes que precisava para se resolver. Vocês não desistiram. Tem gente que faz uma vez, não resolveu. Nem termina. Nem termina, olha aí. Nem termina. É bom ver exemplos como esse, né? De gente que não desiste, porque dá para resolver. E lembrando, claro, se você está assistindo aí em casa, a gente acabou de receber aqui um testemunho, que eu fiquei tocada, da Tatiana, quando ela esteve aqui no Espaço Feminino e assistindo, enquanto o programa estava no ar, pessoas ligando, ligando e pedindo ajuda. Se você está passando por essa situação e está assistindo agora, durante o programa inteiro, os contatos estão aparecendo na tela. E a gente não está aqui de brincadeira. A gente está aqui para te ajudar. A gente está aqui para ser o socorro que você orou hoje de manhã pedindo para Deus. Quando você falou, Deus, eu não aguento mais, me dá uma resposta, me dá uma solução. A Boas Novas está aqui para isso. Há 24 anos nós estamos no ar para isso. É para isso que Deus nos chamou. E receba agora essa palavra, receba agora no seu lar, cura, restauração, em nome de Jesus. Não desista da sua família, não desista do seu esposo, não desista do seu filho, da sua filha. A partir da hora que você casa, o seu principal ministério, se torna a sua família. Se você não cuidar, se você não lutar, ninguém vai fazer isso por você. Desculpa, gente, eu precisava falar isso. Deus mandou, eu falo. Tereza, eu queria só completar a sua fala. Se você está com problema na família, está com alguma dificuldade, procura um aconselhamento pastoral. Não precisa ter vergonha, né? Se você tem dificuldade, se você acha que não vai resolver, se precisa de um profissional, procura um terapeuta de família. Mas tem cura, sim, para problemas familiares. Não importa o problema, né? Não importa, mas o ideal é procurar. Quanto mais no início, menor o deserto a se passar. Mas, mesmo que já esteja muito ruim, ainda tem como tratar, ainda tem como trabalhar. É verdade. A gente, eu comecei, eu fiz questão de começar o programa, né, falando sobre o que é a instituição família. E agora eu acho que está na hora da gente falar o que a Bíblia diz. Qual é a função de cada um numa família? Porque eu acho que esse é um dos maiores causadores de problema numa família, num relacionamento. É cada um perder a sua identidade, não saber o que tem que fazer. A gente sabe que isso dá um curso, mas é legal dar uma relembrada, né? É, no Casados para Sempre, nós trabalhamos os papéis. Perfeito. O homem tem o seu papel, ele é o sacerdote do lar, né? A esposa, ela é a ajudadora desse homem. Então, o que está acontecendo hoje, Tereza? Ele está passando responsabilidade dele para ela. Amor, eu tenho horário, faz isso para mim, ela vai estar fazendo. Ou o inverso. Então, chega a um certo ponto que os dois estão cansados. Um está carregando mais, então vamos dividir a carga, que são os papéis. O homem tem que saber o papel dele de pai, de marido, de sacerdote, de amigo e a esposa, o papel dela também. E buscando a bênção de Deus, a ajuda de Deus, que vai estar sempre conosco. A palavra de Deus vai dizer, Tereza, que a mulher, ela precisa ser amada. Assim, a noiva, né? Assim como Cristo amou a igreja. Isso é forte. Eu estou aqui. É. E o próprio Cristo se entregou, né? Morreu por ela. Ou seja, então, aí está o papel, né? Do esposo, de amar a sua esposa. De se entregar por ela. E a palavra de Deus também vai dizer que, qual é o papel da noiva, né? Dessa mulher. É de respeitar. Obedecer. Se submeter. Isso é tão difícil às vezes. Se submeter a esse amor que esse esposo tem dado. Se submeter a esse amor que o esposo é capaz de entregar a própria vida. Isso é muito forte. Isso é forte, né? Não é simplesmente a pessoa chegar e falar, você tem que ser submissa. Ok, eu sou submissa. Da mesma forma que assim você me amando, né? Se entregando. Acho que a gente tem que mudar os votos na hora de casar, né? Em vez de dizer, você aceita a saúde, a doença. Você está disposta a dar a vida pela sua esposa? Você está disposta a respeitar o seu esposo? Eu acho até mais forte, né? Porque saúde da doença, alegria da tristeza já virou aquele negócio meio banal, né? E aí hoje nós podemos perceber que essas duas palavras, amor e respeito, são palavras que acabou se perdendo dentro de um casamento. O amor, falta de amor, o amor se esfriando. O respeito, não se tem mais respeito. São palavras absurdas, palavras muito ruins, palavras marcam, marcam ofensas. E aí vem corações lacerados, e aí vem corações despedaçados. Mas enfim, mas como diz a Rosângela, né? O nosso Deus é misericordioso, é amoroso, é bondoso. Então se você que passa por essa situação, uma situação difícil na família, peça ao Senhor direção. Não desista da sua família. Procure um pastor, procure algum conselheiro, algum líder da sua igreja. Se você não é de nenhuma igreja, procure alguém próximo, um amigo próximo que esteja com a vida correta. Não siga conselhos de pessoas que estão com a vida totalmente torta. Torta que eu falo assim, entre aspas, que não tem nada a ver com a família. Os conceitos, os valores que você possui, a luz da Bíblia, ou então o que você tem. Ou seja, procure pessoas que têm esses valores, esses conceitos, os mesmos que o seu. E se assim der, procure um terapeuta, um psicólogo, se você puder, vá. Ah, porque há solução. Você já falou alguma coisa? E a gente sempre vai empurrando, né? Ah, esse problema ainda dá para aguentar, né? Às vezes é uma coisa simples, né? Você até falou que a mulher tem que ser submissa ao marido. Às vezes a gente tem até que dar a voz que a gente quer muito falar, né? Porque o homem, ele é mais racional. Nós somos muito sentimentais, né? Nós somos levadas assim. E o homem, às vezes, é só te trazer de volta para o mundo real. Porque às vezes a gente é tão sentimental que a gente esquece que aquilo ali não é... Ele já começou a rir, já. Ali não é para empregar tanto sentimento, né? Trazer a gente também de volta para a realidade. E a gente, às vezes, ignora as coisas pequenas, né? A gente cantou uma canção agora que, às vezes, são coisas tão bobas para você, mas para ele é algo importante, né? E a gente vai só deixando essas coisas banais e daqui a pouco ela se torna um problema gigante. E, às vezes, você está vendo, a pessoa que está em casa, está vendo uma coisa boba acontecer, mas que sempre está aborrecendo. Ah, mas vou levando. Isso não tem nada a ver, né? Isso é muito bobo. Eu não vou procurar o pastor por causa de uma coisa tão boba. Procura logo ajuda, porque... Engraçado é que se... Eu acho bacana o que tu falou e eu acho que é uma dica para quem está em casa. Se você está achando esse problema tão bobo que não pode conversar com o pastor, eu falo, cara, então, por que que tu está fazendo tanta tempestade por causa desse problema? Sim. Sabe? Por que que... Se não tem vergonha de pedir ajuda por causa disso, então isso é um problema mesmo? Será? O copo enche de gota em gota. Isso. E a última gota é o que transborda. E, normalmente, os casais ou as famílias vão buscar ajuda ou de aconselhamento pastoral ou de terapia quando transborda. Às vezes, está transbordando porque um filho está dando problema, está com alguma deficiência na escola, está sendo um filho mais rebelde ou está com alguma disfunção mesmo na família, e aí eles procuram ajuda. E o ideal é isso, procurar quando a primeira gota que não está legal caiu no copo. O caminho é muito mais fácil. E eu acho interessante você ser amigo, né? Tem casais que só estão juntos porque se gostam, porque têm atração. Não, mas você tem que, antes de tudo, ser amigo do seu marido. Ele tem que ser o seu melhor amigo. Eu falo com ele, às vezes, a gente até brinca. Ah, você é meu amigo. Ah, vamos conversar, amigo. A gente era amigo antes de começar a namorar. E isso é necessário. Você tem que conversar. O diálogo é importante, né? E a gente, sendo amigo, passamos por problema. Imagina você que não tem o hábito de conversar, de se abrir, né? De deixar ele falar, porque a gente quer sempre falar, né? Deixa seu esposo falar também. E, Tereza, na verdade, nós precisamos pedir a Deus uma direção. Aqui não é religião, não é nada, não. É uma direção. Perfeito. O que acontece? Os dois brigam, casais brigam. E ali, quem tem filhos pequenos, enfim, adolescentes, ficam no meio daquela confusão e começam a ouvir. O mais prejudicado, isso tudo aí, é o filho. É o filho. É o filho. Sempre. Porque o filho recebe aquilo tudo, o filho ouve aquilo tudo. E aí, o filho começa a ter doenças psicossomáticas, começa a ter dores, não sei de onde, dores de cabeça, e dor no estômago, e desmaio, e sonolência. Por quê? Porque ele vai somatizando todo aquele ambiente, toda aquela situação. Então, se o pai, se uma mãe ama o seu filho, evita. Ok, não concordou com a situação, faz parte você discordar. É normal, todo mundo. É normal, todo mundo. Discorda, sim, ok. Mas discorda em harmonia. Porque o seu filho vai olhar, vai presenciar e vai ver aquilo ali e ele vai levar pra vida dele. É claro. E existe uma ilustração... Inconscientemente, até. Inconscientemente. Existe uma ilustração que eu gostei demais. Que é como se fosse uma família dentro de um navio. E nesse navio, o oceano ficasse muito forte, né? A tempestade muito grande foi agitada. E aí, esse navio começa a afundar. E aí, o pai começa a tirar a água do navio, pra poder proteger a família. Olha, a mãe, ao invés de ajudar o pai, ela começa a falar, por que você não viu o buraco que tava furado? Por que você não pilotou direito? Por que você não fez isso? E o navio afundou, né? E o pai já estressadíssimo, tirando a água, porque querendo salvar a família. E aí, em que fim pode dar esse navio? Se a família não cair junto mesmo, pra ajudar. Com essa ilustração, a gente vai pra mais um break. Pensa nisso, a gente já volta com mais Espaço Feminino. Estamos de volta com Espaço Feminino e a gente foi pro break e o papo continua quente aqui. Eu tenho certeza que na sua casa também, mas isso é ótimo. A gente voou essa hora de programa e vamos ter que marcar um, dois, três, quatro. Eu lembrei, enquanto ela tava falando da ilustração, daquele versículo. Eu sei que não tem nada a ver com a ilustração, mas me veio à cabeça. Não deixe o sol se pôr quando é a sua ira. Eu não quero dizer nisso, que na hora que tem o problema, mesmo irado, eu tenho que resolver, porque já tá de noite. Não é bem assim, mas tem que se conversar. Não deixe aquele problema lá no fundo da gaveta, não deixe aquele problema debaixo do tapete. Conversa. Cara, no final da noite vocês vão dormir na mesma cama. Sim. Vocês estão entendendo o que é isso? Cada um pro canto? Não. Vamos conversar, vamos resolver, mas não na ira. De boa. Eu acho que isso evita aquele copo d'água lotado prestes a transbordar. Eu acho que tá na hora, já que a gente já tá quase terminando de falar um pouco. Como é que resolve? A gente falou tanto da crise. Como é que a gente volta? Como é que a gente restaura esse relacionamento? Restaurando o relacionamento é você saber que você precisa abrir mão. É você ter disposição. Querer também, né? É você ter disposição. Porque se você quer se relacionar com alguém, viver com alguém, você tem que ter disposição. Pra amar essa pessoa, disposição pra você deixar de fazer certas coisas que vão prejudicar essa outra pessoa. É. Ser um restaurador, né? Quando você vê ali a questão do muro, né? A nossa família é um muro. Você tem que proteger esse muro. Então, você vai ser restaurador do seu lar. Vai ser um pacificador. Buscando sempre em Deus a direção, mas agindo, a ação. O que você tem feito em prol da sua família? Se dependesse de vós, tente de paz com todos, né? Até a sua fala do versículo, não se deixe o sol pôr sobre sua ira, a gente fica pensando no perdão. Perdão entre pais e filhos. Perdão entre marido e mulher. Perdão entre irmãos. Porque a gente tá falando aqui de família. É verdade. Se é pra restaurar relacionamentos, lógico, a gente falou muito tempo sobre casal, porque é a base da família. Se o casal não tiver um tripé de laços afetivos, sexualidade e projetos em comum, comece a desconfiar que tem alguma coisa errada. Esse tripé para o casal é essencial. Você tem que ver como tá o teu laço afetivo, afeto, afeto. Você tem que ver como tá a sexualidade, você tem que ver os projetos que vocês têm junto pro futuro e até pra família. Quando a gente fala de família, a parentalidade toda, irmãos que de repente podem até tá assistindo a gente, não se falam por uma bobeira, uma coisa simples, uma palavra, como Tatiane falou, orgulho, como você tá falando. Então, se a gente quer sarar, se a gente quer restaurar, se a gente quer recuperar, primeiro a gente tem que ir na origem. A coisa tola, naquele primeiro pingo d'água e perdoar. O perdão, ele realmente sara qualquer ferida, restaura qualquer situação em qualquer momento da vida. Às vezes a pessoa pensa que não, mas é essencial. Tem até, porque a gente tá falando de ilustrações e o lúdico, ele trabalha muito com a mente do indivíduo, a gente tem um de um construtor de pontes, em que dois irmãos, um irmão mais novo, um irmão mais velho, eles tiveram uma dificuldade entre eles e um desentendimento. E cada um morava de um lado do lago. E aí, certo dia, apareceu um carpinteiro e pediu que esse carpinteiro bateu na porta e pediu emprego ao irmão mais velho. E o irmão mais velho disse assim, olha, eu tenho um emprego pra você. Eu vou no centro da cidade, mas eu preciso que você faça um muro nesse lago, porque eu não quero que ninguém passe de lá pra cá. O carpinteiro não sabia que era para que o irmão mais novo não passasse pro lado de cá. O que o carpinteiro fez? Pegou toda a madeira, todo o material e começou a construir uma ponte. Então, ele ligou um lado ao outro lado da ponte. E aí, quando esse irmão mais velho chegou do centro, ele falou assim, olha, eu pedi pra você fazer algo e você fez algo totalmente contrário. Eu pedi pra você fazer um muro de separação. E você fez uma ponte. Mas você fez uma ponte. E aí, naquela, né, de estar reclamando, não vou pagar pelo serviço e tal, o irmão mais novo, que estava do outro lado da ponte, vendo aqueles gestos do irmão mais velho falar com o carpinteiro, imaginou que estivesse falando dele. E quando ele veio se aproximando, ele abraçou o irmão mais velho e disse assim, nossa, eu nunca imaginei que você fosse capaz de construir uma ponte pra que eu me aproximasse de você. Então, eu acho que vale a pena a gente aproveitar os momentos tão breves que a gente tem. Eu tenho sete irmãos. Amo todos. A gente briga, a gente se perdoa, a gente comunga junto, a gente faz muitas coisas juntos. Então, pode ser que alguém que esteja nos ouvindo não fale com o irmão há muito tempo. A vida é breve. Faça pontes, aproveite que Cristo é o melhor dos carpinteiros pra fazer essa ponte de ligação e, gente, perdão. Rápido. E, completando o que você disse, né, que eu entendi, esse carpinteiro é Jesus, né? Sim. E a forma de você tomar o passo agora é a oração. Ora e Deus vai te direcionar. Não desista. Não desista. Procure ajuda, os contatos de todas estão na sua tela. Procure ajuda e não desista da sua família. Infelizmente, a gente termina por aqui. Muito obrigado, cada um. Eu creio que Deus colocou vocês aqui. E esse programa vai fazer muito barulho lá no inferno e também lá no céu. Em nome de Jesus, a gente termina com música Ele Fará, Ministério Amade. Um grande beijo. Até o próximo. No dia... No dia... No dia... Sem fé... Sem fé... No dia... 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 Você só tem sofrimento